Meu Brinquedo Muito bom ter o universo Te confesso que sonhei Tive contra a coerência Tudo era fantasia Longe da tua presença Preso pela agonia Nem que eu tiver que sofrer Nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer De te amar Nem que eu tiver que sofrer Nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer De te amar Quero de volta a pureza Que só tem no teu olhar Quero encontrar novamente As coisas da gente No mesmo lugar Vou me achar no teu caminho Me perder no teu amor Só não vou viver sozinho Sem a paz do teu carinho Com a saudade que ficou Nem que eu tiver que sofrer Nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer De te amar Nem que eu tiver que sofrer Nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer De te amar Meu brinquedo, meu capricho Meu prazer, minha paixão Eu sou fã de tudo isso Não convém dizer que não Obtei pelo regresso Te confesso que chorei Muito bom teu universo Te confesso que sonhei Tive contra a coerência Tudo era fantasia Longe da tua presença Preso pela agonia Nem que eu tiver que sofrer Nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer De te amar Nem que eu tiver que sofrer Nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer De te amar Nem que eu tiver que sofrer Sofrer, nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer, de te amar